Você, que não sabe o que diz Cuidado que muita mentira você pode perder o nariz Olha eu vou te dar um ato, que é pra você se bancar Olha eu vou te dar um ato, que é pra você se bancar Se você sair por aí, que não conseguiu arranjar alguém Desde que não tem saia por aí, que não conseguiu arranjar você, por quê? Falador, 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 falador Um brinde a todos que não puderam ouvir Eu amo vocês Eu amo vocês